E se você escutasse que por aí se comenta que você é excelente para ensinar, sabe ensinar muito bem, mas é péssimo para dar exemplos, que você é um péssimo exemplo a respeito daquilo que você ensina? E se esse comentário não viesse de qualquer um, mas viesse do próprio Deus? Pois bem, Deus já andou fazendo comentários a esse respeito sobre algumas pessoas. Como fazer para Ele não fazer esse comentário a seu respeito? Na liturgia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta uma crítica. Ele critica os fariseus e os mestres da lei. Ele, Nosso Senhor, reconhece que eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Se Deus, Nosso Senhor, criticou essa atitude, se Deus, Nosso Senhor, criticou pessoas que fazem isso, significa que nós não devemos fazer e devemos dar especial atenção a isso. Isso chama-se hipocrisia, falar e não praticar. Hipocrisia significa levar uma vida não condizente com aquilo que a gente ensina. Como fazer para não ser hipócrita? Nosso Senhor nos ensina. Ele nos ensina através do exemplo. Sendo Deus, Ele praticava tudo o que Ele ensinava. Nosso Senhor, por assim dizer, era a honestidade para consigo próprio. Ele era muito honesto para consigo, porque, afinal, Ele era Deus. Então, todas as virtudes que Nosso Senhor incitava as pessoas a praticar, Ele praticava e era o sumo exemplo nessa matéria. Trata-se essa a maneira de não ser hipócrita. Ser honesto consigo próprio. Antes de tentar persuadir de que uma outra pessoa, de que outras pessoas devem praticar essa, aquela ou aquela outra virtude, antes de tentar persuadir alguém de tomar essa, aquela ou aquela outra atitude, nós devemos estar convencidos de que essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos estar convencidos de que devemos praticar determinada virtude. Não adianta ensinar sem praticar. Isso vale, sobretudo, para as pessoas que têm alguma responsabilidade de ensino, de formação. Pais, professores. Mas, no fundo, vale para todos aqueles que têm fé. Porque todo mundo que tem fé tem vocação para fazer bem para os outros e ensinar o bem. Mas não adianta ensinar só com palavras. É necessário ensinar, sobretudo, através do exemplo. Uma coisa que atrapalha muito esse ensino é a preocupação excessiva em emitir juízo a respeito dos outros. Ou seja, estar muito preocupado com os defeitos que os outros praticam e pouco preocupado com os nossos defeitos. Quem fica muito preocupado com os outros e com o que os outros fazem de errado, acaba fazendo as mesmas coisas e, às vezes, até em grau superior. Deus não vai nos julgar pelos defeitos dos outros. Vai nos julgar, sobretudo, pelos nossos defeitos. A liturgia de hoje nos convida a sermos mais severos conosco e menos severos com os demais. Vamos pedir nas missas, comunhões e orações de hoje, a graça de não sermos hipócritas e de sermos exemplo. Exemplo como foi nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.